Olá colecionadores, eu me chamo Claudio Soares e hoje eu estou aqui para mostrar mais um vídeo aqui para vocês, tá? Estou fazendo com muito amor, muito carinho essa análise, então já deixa o seu like, já se inscreva no canal se você é novo, é só clicar aqui no lado em inscrever-se e ajudar a gente a crescer cada vez mais, é chegar aí a nossa meta de mil inscritos no canal, tá? A nossa primeira meta, né? Em breve a gente quer chegar aí os 10, 20, 30 mil, mas por enquanto o primeiro mil aí, né? Chegar o primeiro 1k do canal, então se inscreva aqui, é de graça, é rápido e ajuda a gente a crescer. E depois de você clicar, clica no sininho também e quando você clicar no sininho vai aparecer três opções, aí depois de você clicar no sininho você vai aparecer todas, você clica em todas, porque você vai notificar que você quer todas as notificações e essas todas as notificações vão ajudar o YouTube, o YouTube já sabe que você gosta muito do conteúdo aqui do canal e que toda vez que eu lançar vídeo, todas as terças, quinta, sábado e domingo às 18 horas, eu vou lançar aqui um vídeo para vocês novo, tá? Então toda vez o YouTube vai te notificar quando você clicar no sininho, então não se esqueça de clicar no sininho também depois de se inscrever, tá bom? Hoje eu estou aqui com uma, trazer um modelo muito legal para análise, que é o Custom Mustang 1967, tá? Esse modelo aqui, ele foi feito para o filme Velozes e Furiosos, tá? E ele, foram feitos seis exemplares idênticos para as gravações do filme, e um deles foi vendido por 179.900 dólares, que na conversão direta dá aproximadamente 700 mil reais, tá? Um deles que foi usado lá, um dos fãs do filme acabou comprando por a balagatela aí na conversão direta por 700 mil reais, tá? No filme, ele usa o motor de um Nissan Silvia S15, que no filme ele chama de a Monalisa, né? O carro, eles pegaram, a Monalisa acabou sendo destruída lá numa cena do filme, e eles pegaram esse motor e o colocaram aqui dentro desse Ford Mustang 67, tá? E o motor do Nissan Silvia S15 tem um motor 2.0 turbo de 250 cavalos, e pode chegar a 235 km por hora de velocidade máxima. Mas como esse carro aqui é um customizado, e na cena lá do filme mostra que eles fizeram bastante modificação para o carro, provavelmente eles mudaram também, talvez eles possam passar aí dos 250 km por hora de velocidade máxima, e provavelmente também eles têm mais de 400 cavalos de potência nessa versão modificada, porque geralmente os Nissans S15, originalmente eles têm 250 cavalos, mas as versões modificadas podem passar aí dos 400 cavalos, então como eles modificaram, provavelmente esse motor aqui do S15 foi modificado, e provavelmente tem mais de 400 cavalos de potência. Mas não é relatado nada na internet, e nem no filme, tá? Não chega a falar as especificações do filme não, só mostra a cena mesmo deles tirando o motor da Monalisa, que é o Nissan Silvia S15, e colocando nesse aqui, tá? Eles não usaram o motor original do Mustang 67, não, eles colocaram a versão do Nissan, que é mais potente, né? Ele, como eu acabei de falar, ele é o temático do filme Velozes e Furiosos, especificamente o Desafio em Tóquio, que é o terceiro filme, tá? Ele tem uma... ele aparece, esse carro aqui, ele aparece na cena final, tá? Que ele corre com o Han, tá? Inclusive eu vou até pegar aqui a miniatura do Han também para mostrar para vocês, para ajudar a vocês relembrarem a cena aí, peraí. Olha aí, pessoal, para vocês relembrarem, refrescarem a memória de vocês, na corrida final, ele fez o personagem principal, que é o Sean, né? Ele usa esse carro aqui para correr contra o DK, que é o rei do Drift, e ele usa esse carro aqui, que é o Nissan 350Z. Inclusive, olhando aqui, dá para ver a cena, é... igualzinho na cena, né? Que eles ficaram um do lado do outro. Eu já fiz análise desse 350Z também, se você quiser ver ele mais detalhado, tá? Você coloca aqui nos cards aqui, vai estar aqui em cima, a análise que eu já fiz dele, mas hoje ele vai ficar... eu vou deixar até aquele atrás aqui, em stand-by, porque em primeiro lugar eu vou falar sobre esse aqui, que é o... que é o Mustangzinho, porque o outro eu já fiz análise, tá? E hoje eu vou falar, a estrela é esse aqui, tá? Ele saiu, essa miniatura aqui saiu no 5-pack da Hot Wheels, chamado Fast Fiery de 2020. A Hot Wheels lançou um 5-pack de 2019, de 2020 e esse ano de 2021. Algumas eu já até fiz análise, e essa aqui é do 5-pack de 2020, tá? Era um pacotinho que vinha cinco carrinhos todos dos Velosos Furiosos, tá? E entre eles, esse 67 Mustang aqui customizado, tá? E a nota que eu dou para a miniatura, eu dou 8,5. Eu dou 8,5, poderia até dar uma nota menor, porque infelizmente eles não detalharam a grade, não detalharam os faróis frontais e nem os traseiros, tá? Mas eu dou 8,5 porque o molde está bem legal, a pintura está sensacional, está bem parecido com o quadro do filme, e os detalhes da maçaneta ali estão pintados. Mas em geral, essa miniatura pecou aí pela falta de detalhamento, tanto frontal quanto traseiro, e pelas rodas. Essa variação de roda aqui está meio que errada, porque no filme, a roda dele, os aros da roda são pretos e não pratas, igual estou pintado aqui, então perdeu também alguns pontos. Poderia ter tirado nota 10 se tivesse mais detalhamento, né? Mas infelizmente, a Hot Wheels não teve tanto cuidado nessa miniatura. Mas mesmo assim, a pintura dela está muito legal. Eu não sei se no vídeo-vap, vocês vão conseguir ver, mas a miniatura não é preta, ela é verde, é um verde bem escuro. Você pode ver um pouco pela essa lateral aqui, ó. É um verde bem escuro aqui pela luz, dá para ver um pouco, tá? Mas está bem parecido com a do filme. As rodas são essa prata, na verdade, no filme, eles usam uma roda com aro preto, não é prata igual esse, mas enfim, né? O interior dele aqui é vazado, então dá para ver os bancos separadinhos, né? Clássicos do Mustang. Eles mudaram o motor, mas o interior está bem parecido com o Mustang normal. Tanto no filme quanto na miniatura, eles preservaram o interior bem clássico mesmo. Esse vidro aqui, cortadinho, né? Nesse estilo aqui, desses Moscow Cars americanos mesmo. A maçaneta, como eu falei, está pintada. É pelo menos um lado bom, né? Disso aqui. Ele tem esse detalhe em branco aqui na parte de baixo, como você pode ver, ó. A parte da frente, faltou detalhamento, só tem a silhueta mesmo dos faróis, da logo da Mustang, que na verdade não está presente essa parte aqui no filme, desse detalhe da logo e tal. É bem vazado isso tudo aqui no filme, mas como é um molde da Hot Wheels que ela já tinha, ela não ia fazer um molde só por causa do pack, né? Então, eles fizeram a mesma coisa. Ele tem a faixa que atravessa o carro, do capô até a parte traseira, em branco, igualzinho no filme mesmo, tá? A parte de trás, infelizmente, faltou detalhamento, não tem detalhamento no farol, não tem detalhamento aqui nessa parte central, tá vendo? Mas, se você é bom de customização, dá para você colocar. Tem até a lugarzinha da placa que também está vazia, tá vendo? Você pode colocar a placa igualzinha no filme, se você quiser, se você tem talento aí. E eu não tento nem arrisco a mexer, porque senão eu acabo estragando a mini. Mas está aqui, na lateral, tá vendo? Desse outro lado também, maçaneta pintada igualmente, tá? Como saiu nesse pack, é praticamente uma mainline, então tem padrão de mainline, não é uma versão especial não, tá? Então, a base dela é esse prato aqui, apesar de parecer que é de metal, por causa, né? Que reflete bastante, é de plástico, essa base aqui, tá vendo? Fabricado na Indonésia, pneuzinhos de plástico, os detalhes aqui, ó, é a base dele em prata, porque faz parte aqui, ó, do, como eu falo, dos para-choques aqui, para os para-choques continuarem em prata, eles decidiram colocar a base em prata também, para os para-choques ficarem em prata, senão os para-choques iam ficar verde, e não ia ficar muito bom, né? Mas enfim, base de plástico, rodinhas em plástico, e miniatura em metal, tá? A miniatura está legal, poderia ter um acabamento melhor, mas vale a pena, ainda assim, colocar na coleção se você gosta de Velozes Furiosos, em Tóquio, porque ele tem uma relevância bem bacana no filme, nas partes finais lá, e é bacana, a miniatura é bem bonita, apesar dos pesares, apesar de não ter tido um carinho tão especial pela Hot Wheels. E foi isso, pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se você é novo, ative as notificações, segue a gente no Instagram, eu estou tentando postar agora, duas fotos por dia, o Instagram estava meio parado, eu não estava fazendo tanto conteúdo para lá, mas agora eu estou tentando pegar ele lá firme, e postar pelo menos umas duas fotos por dia, então segue a gente lá, porque eu estou postando conteúdo lá também, quando não tem vídeo no canal, tem coisa lá no Instagram também, então está aqui no link da descrição, de todos os vídeos eu sempre coloco, então está aqui, é só seguir a gente, tá bom? Um abraço, até a próxima, e tchau! Tchau! Tchau!